Amor, vamos no mercado? Não, não tô afim não Tá me dando dinheiro? O que você vai comprar no mercado? Um monte de coisa Arroz, feijão, cebola, alho, café, carne, bolo de castinha, iogurte, farinha, canjica, queijo, pão, frutas, azeitona, manteiga, sabão, ovos, açúcar, sal, bolacha, chá, presunto, fermento, macarrão, achocolatado, cerveja, frutas, bacon e frango E? Tá bom, tá bom Dá tudo Tá bom já? Dá mais Mais? Olha aí Tchau Oi amor, cheguei Oi amor, fez a compra do mês? Fiz Isso aqui é a compra do mês? Cadê o troco? Tá aqui Isso aqui é o troco? É, não é nada fácil administrar uma casa, né? Agora, imagine se um desfalque desse acontecesse na hora de comprar comida das escolas de um município. O que que tá acontecendo com a merenda escolar aqui de Mairiporã? Pela segunda vez em nosso município é um superfaturamento que escandaliza a cidade. O que que é o superfaturamento da merenda escolar? Se dá quando o prefeito compra um determinado produto com 50, 60, 70% de diferença entre o preço praticado no mercado, no varejo e o preço que ele pagou no atacado. Pra você ter uma ideia mais ou menos da diferença de valores, a gente comprou farinha láctea que daria mais ou menos 11 reais e 70 centavos. Quanto que a prefeitura pagou pela farinha láctea? 18 reais e 96 centavos. Quem é o economista brilhante que consegue comprar um produto 100% mais caro? É o pregoeiro, o qual deveria saber preço de todos os produtos que ele vai comprar. Só que ele deve estar muito desinformado pra pagar o preço que ele tá pagando, né? Atualmente, como é que tá a merenda escolar das crianças aqui? Ao invés de comprarem três caminhões, o que daria pras crianças comerem bem o ano inteiro? Tão comprando apenas um caminhão de produto, então não tão comendo bem devido ao superfaturamento. Tão pagando em feijão o que daria pra pagar em caviar. Onde é que você acha que o prefeito tá fazendo a pesquisa de preços dele? Será que ele tem um pequeno problema com os cálculos matemáticos? Não deveria ser, Rafinha, porque o atual prefeito foi dono por vários anos de um supermercado na cidade. De todos nós, o único que não poderia falhar seria o prefeito, porque a vida dele é em cima do supermercado. Ali mora o prefeito de Mairiporã. Não é na rua de um supermercado, não é do lado de um supermercado, é em cima de um supermercado. Aliás, ele era dono desse estabelecimento e eu vou até ali com a minha listinha de compras pra saber se eu não encontro alguns preços mais baratos do que o que ele pagou na merenda escolar. Vamos ver o preço do feijão aqui no supermercado. Três e quarenta e nove. Na lista de compra do prefeito, oito e cinquenta. O prefeito de Mairiporã gastou vinte e nove mil reais e setecentos com purê de tomate, que ele pagou a lata nove reais e noventa centavos. Eu consigo achar por dois reais e noventa e nove centavos. Achei caro? Quero fazer uma pesquisa de preços? Vou ter que em outra cidade? Não. Do lado eu encontro por um real e trinta e nove. Cá entre nós, o prefeito mesmo tá pisando no tomate. A prefeitura municipal de Mairiporã, ela comprou óleo a quatro e setenta o quilo da mesma empresa que na mesma semana vendeu no município vizinho a três e quarenta e cinco. Ou seja, aqui quatro e setenta. No município vizinho, três e quarenta e cinco. Isso são cento e dezessete mil e quinhentos reais em compras. O que que dava pra fazer com esse dinheiro se tivesse sido comprado a um preço razoável? Eles poderiam estar economizando nesse dinheiro, comprando pelo preço justo e usando na própria educação, com mais classes de aulas, melhores transportes escolar, uniforme e assim por diante. Obrigado. 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 Obrigado.